Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde a comunidade que nos acompanha, a maneira online, boa tarde a todos os vereadores da Associação da Mota, vereador José Eduardo Doutor Vini, solicita aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum, vereador Doutor De Manoel, você está com problema de internet, mas eu digo, vereador Arrego aqui, vereador Jopala Zalense, presidente e vereador Jopala Montarmo, Presidente o vereador Jair Presidente o vereador Michael Pedrini Presidente o vereador Nicolas Presidente o vereador Alfonso Eri Presidente o vereador Zé Presidente e presente Havendo o volo regimental sobre a proteção de Deus Iniciamos os trabalhos da presente sessão Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da vida O desejo do capítulo 9, verso 10 O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento Não há conhecimento e nem sabedoria Solicito que faça a leitura do presidente 27ª sessão ordinária, dia 3, 5, 2021 Expediente, projeto de lei do Poder Executivo Número 1, PE 36, 2021 APE 43, 2021 De autoridade do Prefeito Municipal Projetos de lei complementar do Poder Executivo PLC, PE 18, 2021 APLC, PE 23, 2021 De autoridade do Prefeito Municipal Projetos de lei do Poder Executivo PE 44, 2021 E PE 45, 2021 De autoridade do Prefeito Municipal Indicação 424, 2021 De autoridade do vereador Manuel Rosanha Indicação 425, 2021 De autoridade da vereadora Giovana Zanetti Requerimento 289, 2021 De autoridade da vereadora Giovana Zanetti Indicação 426, 2021 De autoridade do vereador Nicola Martins Indicações 427, 2021 A 429, 2021 De autoridade do vereador Juarez de Jesus Indicação 430, 2021 De autoridade do vereador Manuel Rosanha Indicação 431, 2021 E 432, 2021 De autoridade do vereador Miguel Pirine Indicação 433, 2021 De autoridade do vereador Juarez de Jesus Indicações 424, 2021 A 436, 2021 De autoridade da vereadora Giovana Moldar Requerimento 290, 2021 De autoridade da vereadora Giovana Moldar Requerimento 291, 2021 De autoridade do vereador Miguel Pirine Requerimento 292, 2021 De autoridade do vereador Salésio Lima Indicações 437, 2021 E 439, 2021 De autoridade do vereador Salésio Lima Requerimento 293, 2021 De autoridade do vereador Jefferson Molde Indicação 440, 2021 De autoridade da vereadora Roselita Luca Requerimento 294, 2021 De autoridade do vereador Jair Alexandre Indicações 441, 2021 De autoridade do vereador Jair Alexandre De autoridade do vereador Jair Alexandre Indicações 406, 43, 2021 444, 2021 De autoridade do vereador Saigo Casagrande Procedente regimental, 2021 A mesa diretora da Câmara Municipal de Criciúma Com base no artigo 218 do Regimento Interno Fixa, o seguinte Precedente regimental Primeiro Na apreciação dos projetos de lei constantes Constantes na ordem do dia É possibilitada a abertura de discussão e votação Em bloco ou grupos definidos Mediante requerimento verbal de qualquer vereador Respeitados os mesmos parâmetros Estabelecidos pelo artigo 135 do parágrafo 1º 2 Este precedente regimental Entra em vigor na data de sua publicação Câmara Municipal de Criciúma 25 de março de 2021 Precedente regimental 2, 2021 A mesa diretora da Câmara Municipal de Criciúma Com base no artigo 218 do Regimento Interno Feição, o seguinte precedente regimental Primeiro Fica dispensada a exigência do 123 parágrafo 2º Para as emendas e substitutivos apresentados em plenário Durante a discussão das matérias Nos termos dos artigos 152 e 153 Cabendo, neste caso, a consultoria técnica A análise da adequação técnica e retacional Dois, este precedente regimental Entra em vigor na data de sua publicação Câmara Municipal de Criciúma 16 de abril de 2021 Terminados o entendimento Passamos para a morada do político Com a palavra o vereador Patrinhas Questão agora, senhor presidente Questão agora, senhor presidente Questão agora, senhor presidente Com a palavra o vereador Antônio Capaz de justificar minha presença na sessão Está justificado, senhor presidente Declina com a palavra o vereador Paulo Fernandes Declina com a palavra o vereador Antônio Manuel Declina Declina, vereador Arleu Declina Vereadora Giovanna Zanetti Declina, vereador Márcio Darós Declina, vereador Nicolau Lembrando que todos os vereadores Depõem de três minutos e meio Senhor presidente Arleu da Silveira Mesa, novos colegas Público que nos assiste pela Telecâmara Boa tarde, hoje dia da liberdade de imprensa Vereador Ovadia, nós jornalistas A importância da liberdade de imprensa Que é uma das bases da liberdade Do Estado Democrático, da democracia Vamos sempre defender a liberdade de imprensa A importância da liberdade de imprensa Destacar também no dia de hoje, presidente Que no último sábado pela manhã Algumas ruas entregues do Monte Castelo Jardim das Acácias O Centro Comunitário do Poço 1 Alguns de nós estivemos lá Muito bonito Mais uma obra Mais obras Do governo E no fim da manhã Passamos no estágio de Perturilce Onde a alegria tomava conta Muitas e muitas pessoas Passando pelo estágio E pelos postos de saúde da cidade Tomando vacina 60, 61 anos 62 anos Meu padrinho Fiquei muito feliz Poder acompanhar ele naquele momento Ele ficou alguns dias Internado no hospital E a emoção dele Foi muito grande Isso não bateu um recorde Foram 4.654 doses Aplicadas no último sábado Foi bastante organizado Ou seja, nós já atingimos 99% da fase 1 95% praticamente Da fase 2 E agora parte-se para a fase 3 Que é a fase das comorbidades Então é muito importante Que aquelas pessoas Que ainda não fizeram Seu cadastro do Minha Vacina Façam seu cadastro Para que possam Ser incluídos na fase 3 Principalmente aqueles Que têm comorbidades Aqueles que tomam Dois remédios Para pressão Aqueles que têm diabetes Aqueles que têm comorbidades Que possam ser incluídos Na fase 3 Que possam ter A sua prioridade também Nesse momento Da vacinação Até porque hoje de manhã O secretário Sérgio Deu algumas entrevistas E disse que espera Quer que até julho Nós tenhamos 40% Da população Que se um mês vacinado Imagina quando atingimos Esse objetivo Se a gente for lembrar Em março Março, aberto de 2020 Que a gente não via Uma luz Lá no fim Nós achávamos Talvez fosse duas semanas Três semanas E foi indo Foi indo Foi indo Agora estamos chegando E com essa expectativa De até junho E julho Temos 40% Da população Vacinada Então fica aqui Mais um apelo Para a população Que se um mês Para que faça O seu cadastro Minha vacina Registre Aqueles que têm comorbidades Para que possam Agora na fase 3 Serem incluídos E clamando Ao governo do estado Ao governo do estado Pela agilidade Na logística E ao governo federal Pela compra Das vacinas Agilizando Esse processo Que é tão importante Que é tão necessário Nesse momento Anny Potinha, presidente Obrigado Boa palavra Para o governador Rosaleta Boa palavra Olá, senhor presidente Ameu Colegas Os vereadores Todos que nos assistem Inclusive Só para complementar O que eu nem Estava falando É com muita satisfação Também Que nós estamos Lembrando aos professores Que eles já estão Recebendo o comunicado Que os professores Já podem acessar Ao site Minha Vacina Para começar A fazer o seu cadastro Porque estão Com muita felicidade Terminando Uns 60 anos Que são os idosos E a partir De agora Então Como disse O nosso vereador Nicolas As pessoas Com comorbidade E logo em seguida A fase 4 Que serão Os professores Então Já está sendo Feito também O pedido A todos os professores De Criciúma Tanto Rede pública Como particular Que façam Também o seu cadastro Na Minha Vacina Era isso, senhor presidente Com a palavra o vereador Miguel Perino Declina Com a palavra o vereador Jair Lúcio Senhor presidente Membros da mesa Srs. vereadores Vereadoras E público Que nos assiste Pelas redes sociais Boa tarde a todos Chau a todos Senhor presidente Não poderia deixar De falar Nessa tarde Um ato Que ocorreu Ainda No início Da tarde Foi entrega Numa reta Descabadeira Pelo deputado Da nossa Vereira Deputado Jair E outro Que através De uma emenda Impositiva De 500 mil reais Foi empregue Ao executivo O prefeito O prefeito O prefeito O prefeito Junto com o secretário De infraestrutura De tabeló Na compra De uma reta De escavadeira Tão importante Este Assim Maquinário Até porque Precisava Desse tipo De reta De escavadeira De maquinário Vereador De infraestrutura Enfim Então Este maquinário Veio Na hora certa Usou a mesma Palavra Nosso prefeito O prefeito O prefeito E esse Maquinário Agora Já vai ser Colocado Lá No bairro Cristo Redentor Depois Para o bairro Renascido São bairros Que precisam Urgentemente Desse tipo De limpeza Dos nossos Rios E então Tenho aqui Que agradecer O deputado Estadual Pastor Jair Vioto Que enviou Essa emenda De 500 mil Já esteve No ano passado Uma outra emenda De 600 mil reais Na compra De duas ambulâncias Aqui E alguns carros Que Já chegou No município De secretaria De saúde Também O dia antemão Já agradeço E está vindo Já foi Papeado Mais 400 mil reais Aqui também Totalizando Esse Do ano passado Agora Um milhão E meio de reais Para a cidade De Crescura Através Dessa emenda Do deputado Jair Vioto Uma questão De ordem Presente Tchau 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 Boa tarde Novamente a todos Reabertos Reabertos Trabalhos Informando a todos Que o programa técnico Foi sanado E que será Postado na íntegra Toda A falação Dos vereadores Que não tiveram Condição De repassar Ao cidadão Questão de ordem Pode ser dito Ao vereador Jair Uma mensagem De condolência A família Do primeiro Suplente Que soube agora Do Edivano Manente Que faleceu O pai dele Pedro Manente Será atendido Em plano Excelência Com a palavra O vereador Juarez Jesus Senhor presidente Mesa diretora Colegas vereadores E público Que nos assiste Através Do canal do Youtube Então Esse final de semana O vereador Miguel Como de frequência Eu juntamente Com a minha esposa Fomos fazer um pedal Em Nova Veneza E No caminho Comecei a avaliar As questões De via rápida Da ciclovia Ciclofaixa E A gente ainda está muito Aquem do que precisa ser Do que necessita Ser como cidade Analisando esse aspecto Das ciclofaixas E das ciclovias Chegando lá em Nova Veneza Eu estava avaliando A quantidade de ciclistas Que se encontravam Conversando Brincando Se divertindo E Eu pensei Poxa Os prefeitos Precisam ter uma visão Mais apurada Mais severa Mais Mais bacana No sentido de dar Para o cidadão Essa oportunidade De Poder ter um Um local seguro Para poder Os ciclistas Estar fazendo Esses passeios O ciclismo Oferece Diversas Diversos benefícios Para a saúde Quanto ao emagrecimento A saúde mental Diversas situações Que favorecem Então Acredito que essa casa Precisa continuar brigando Eu vi aqui um requerimento Do vereador Miguel Perini Sobre uma situação Cobrando A aplicação De uma ciclovia E eu também Eu vou continuar Eu vou continuar Cobrando essa bandeira Vereador Miguel Porque eu acho Extremamente importante Inclusive aqui Avenida Centenário É perigosíssima Para quem pedala A gente percebe Que o ciclista Acaba andando No canteiro Do ônibus E realmente Fica perigoso Eu sei que existe Alguns projetos Mas isso precisa Ser encaminhado O mais rápido possível Vou continuar Cobrando aí Dos deputados Para que venham Liberar emendas Para que a gente Possa unir aí Força e E efetivar O mais rápido possível Uma ciclovia Aqui na nossa cidade Era isso Presidente Obrigado Com a palavra O vereador Salés Lima Declina Com a palavra O vereador Manuel Rousseck Declina Com a palavra A vereadora Giovana Mondardo Boa tarde a todos Boa tarde presidente Vereadores e vereadoras Hoje subo Essa tribuna Para celebrar Celebrar a criação Da Frente Parlamentar De Mulheres Danrec Na semana passada Na sede Da associação Reuni todas as vereadoras Da região carbonífera Para consolidar A criação Dessa frente Vereador Pastor Jair Justamente para Reivindicar de forma Coletiva As pautas Que são pertinentes A vida das mulheres Do mesmo modo Na mesma semana Reuni com a desembargadora A senhora A senhora A senhora Do mesmo modo Ela que se colocou Nos municípios menores Nos municípios menores Não tem essa condição Muitas vezes De garantir toda a estrutura Que requer uma casa De acolhimento As mulheres E seus filhos Nessa condição Consolidamos esse grupo Entre os 12 municípios Apenas um Não tem vereadora E ainda assim Conseguimos Junto também A prefeita Adalvânia de Sara Junto ao prefeito Udi Orleans Jorge Kó Presidente e vice Da nossa ANREC Essa viabilidade No dia 13 de maio Vamos consolidar A criação da nossa frente Junto aos outros prefeitos Aqui da região Muito obrigada Com a palavra O vereador Jefferson Monteiro Senhor presidente Mesa diretora Senhores vereadores Senhores vereadores Eu Eu fiquei muito feliz De poder participar Desta casa legislativa Feliz de ser vereador Da minha cidade Mesmo que por um breve período Feliz por ter contribuído Amanhã é minha última sessão Mas eu confesso que Eu não tenho vindo pra cá Com felicidade Eu tenho vindo pra cá Com muita tristeza Tristeza que se eclodiu Com muita força Nesse final de semana Com a perda Do meu colega Advogado Eu queria deixar Registrada a foto dele O Henrique o conhecia Doutor Lino João Vieira Júnior Advogado Do meu escritório Se puder Soltar ali Henrique Que Vereador Nicolas Ele não teve A oportunidade De receber a vacina Ele não teve A chance da vacina A vacina Felizmente não está A foto aí Mas Fique o registro Ele não teve a chance Da vacina Eu perco um pilar Meu escritório Perde um Grande tributarista Perde Um excelente Advogado Um cara De um conhecimento Magnífico E O meu coração Ele está arrasado Faz 15 dias Me solidarizo Viu Vereador Kaminski Com o senhor Que passou por dor Como essa Devastou a sua família Então É muito triste Mas Vida que segue Meu amigo Que Deus lhe receba Eu Para finalizar O meu horário político Eu Com todo respeito Ao vereador Zário Casagrande Acompanhando No grupo O vereador Fez uma menção Aquela rejeitada Do Banco do Brasil Foi uma dó Que alavancou O agronegócio Economia Por mais de 200 anos Merecia um povo Um pouco mais respeito Estamos na Câmara Para representar A sociedade Não ao Executivo Eu queria dizer Ao vereador Zário Que eu Estou na Câmara Aqui sim E sempre Quando for chamado Vai ser para representar A sociedade Não para representar O Executivo Não sei se aqui O vereador Quis fazer mereção Ao Executivo Municipal Ao Executivo Estadual Ao Executivo Nacional O que importa É que O tratamento Tem que ser Respeitado Aos nossos colegas E o Banco do Brasil Eu faço registro Eu tenho um irmão Que usa o Banco do Brasil Que é agricultor A gente sabe da importância Agora eu fui Sexta-feira usar o Banco do Brasil Ali na antiga agência BESC E mandaram eu ir Para a agência do centro Porque lá não ia ter Aquele determinado atendimento Então eu acho que tem que mudar Tem que racionalizar Tem que melhorar A estrutura administrativa E isso não tem nada a ver Com o Poder Executivo Municipal E o meu voto foi independente E a gente merece respeito por isso Muito obrigado Com a palavra o vereador Júlio Kaminsky Senhor presidente Muito boa tarde Excelentíssimo senhor presidente Todos que acompanham a mesa As vereadoras, vereadores Todos que nos acompanham Subo na tribuna Desagradável demais Ouvir este comentário Do vereador Jefferson Nesse momento Porque Toda vez que faz menção A essa situação É muito desgastante É muito complicado mesmo Vereador É muito triste Tantas perdas E Uma vacina Que em tese Resolveria Ou resolve a situação Ou ameniza a situação E As perdas Prematuras Carecendo de uma vacina Não é nem isso que eu ia falar Não Estou falando porque Esse assunto levantado Nos causa uma sensação de potência É muito grande Mas quinta-feira passada Obrigado senhor presidente Eu fiz uma entrevista Com a Helene Cardoso Através de uma live E Se os vereadores oportunidade, escutem essa live. Não é questão nem a promoção pessoal, não, muito pelo contrário. Mas um bate-papo falando sobre o autismo, sobre as leis que tratam da inclusão, as leis que tratam. Essa casa, inúmeras vezes, o vereador Salésio teve uma lei que trata exatamente sobre essa situação, junto com o vereador Barley, o vereador Juarez, fez uma alteração na lei para divulgar, para falar. E a live tratou muito sobre essa questão de inclusão de uma mãe que tem uma criança de 7 anos que tem autismo e ela conta a experiência dela, o sofrimento do momento que ela soube e a situação atual da criança, com muita alegria, com muita satisfação da forma com que vem superando isso, vem contribuindo e vem trabalhando muito forte através do grupo de autismo e inclusão de Cristilma em região. Então, se vocês tiveram oportunidade, escutem. escutem, porque é nosso papel cada vez mais aproximar, incluir, aprender com essas pessoas, porque ela falava muito sobre a inclusão da família, muito diferentemente da inclusão da criança, do que tem, mas a inclusão da família. Então, se vocês tiverem oportunidade, escutem. Repito, não tem nada a ver com promoção pessoal, é uma matéria muito importante. E essa casa, inúmeras vezes, trouxe para o debate e talvez mais do que nunca seja importante, de fato, a gente está todos nós imbuídos no mesmo propósito, não só para esse caso, mas tantos outros casos que carecem de políticas públicas para a gente poder compreender e dimensionar o problema real, para nós, inclusive, que não sabemos lidar principalmente com essas situações. Então, eu sugiro, recomendo, meu tempo é curto para a gente evoluir um pouquinho mais, ciclovia, um assunto que a gente vem tratando. E, de fato, vereador Nico, acho que a nossa esperança está na fé que logo, logo a gente possa vacinar todo mundo. Eu me incluo nessa questão da comorbidade, que eu já estou devidamente cadastrado, logo no começo fiz. Também estou ansioso por isso, em que pese eu tenha feito vários exames e tenho apresentado os anticorpos, mas estou ansioso também aguardando por essa vacina. Espero que logo, logo eu também tenha o privilégio de poder ter acesso que a gente está aguardando ansiosamente. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. A palavra, vereador Zéio Casagrande. Boa tarde, presidente. Boa tarde à nossa mesa, os colegas vereadores, vereadoras, o público que nos assiste. Eu vou falar de um tema de um ente federal, mas que nos atinge no município e protocolei uma pequena moção para a assinatura dos colegas. Eu não sei quem tem essa, quem bolou essa frase, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. O fato é que a lei orçamentária anual do governo federal, ela veio sem 2 bilhões para o orçamento do IBGE fazer o censo. O censo que é do ano passado, o censo 2020, adiado em função da pandemia e agora simplesmente não há recursos. Nós somos agentes políticos e podemos fazer a nossa parte para que essa barbaridade, que eu considero uma barbaridade, a gente não ter dados para poder se manifestar enquanto vereador. Houve uma decisão do ministro Marco Aurélio agora dia 28, obrigando o governo federal a recompor esse orçamento. 2 bilhões, acho que foi 32 bilhões para emendas impositivas e para o censo não teve nada. Por que que é importante para o município? Para começar pelo fundo de participação dos municípios, né? Então, nós estamos trabalhando a princípio com dados de 2010, o último censo. O censo por lei deveria ser 10, 10 anos para planejar saúde, para planejar educação, para planejar programas sociais, quer dizer, enfim, a própria atuação do vereador, pastor Jair, até para alocar pastor de uma determinada igreja para saber a população de determinada região, enfim, uma série de informações que só o censo vai permitir a gente conhecer o país. No nosso mandato passado, nós legalizamos 35 bairros de Criciúmas, trocamos o nome de três, né? E legalizamos 35 bairros, o Capão Bonito, o Centro, a Cidade Mineira Nova, a Cidade Mineira Velha, a Colônia Azil, o Dembosco, o Distrito Industrial, Floresta 1 e 2, a Francesa, o Jardim Montevidéu, o Laranjinha, a Liberdade, Linha Anta, Linha Batista, Linha Cabral, Minas do Toco, Monte Castelo, Morro Albino, Nossa Senhora do Carmo, Primeira Linha, o Pontilhão, Sangão, Santa Luzia, São Roque, São Sebastião, Verdinho, Vila Nova Esperança, Vila Macarini, Vila Manaus, Vila Miguel, Vila São José, Vila Selinga, Abisconde, Vosocris. Então, através dessas 35 leis, os mapas foram feitos pelo setor técnico da Prefeitura e as leis foram do nosso mandato, com a esperança de que pela primeira vez na história de Criciúma, todos esses bairros teriam seus dados, principalmente socioeconômicos, para você, sei lá, botar uma padaria no Monte Castelo, você teria os dados pela primeira vez na história do Monte Castelo, para botar uma farmácia no Verdinho, você teria pela primeira vez os dados socioeconômicos da região do Verdinho, porque todos esses bairros isso envolve 70 mil pessoas, não dava para fazer reunião, a gente fez para depois então fazer alterações pontuais, eu me lembro que o Ferraresi fez a alteração da Mineira, o Tita fez do São Roque, eu fiz do Bem Bosque, teve mais outro vereador, o Miri, também fez uma alteração, enfim, o meu pedido é que a gente faça então uma ação política para esse dinheiro que é fundamental para o país, para o Estado e especialmente para nós em Criciúme, que agora temos uma mínima organização administrativa, obrigado. Muito bem, terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 27ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa, da 19ª legislatura, grande expediente, indicação 424-2021, autor, vereador Manuel Roseng da Silva, desobstrução e conserto das bocas de lobo, localizadas na rua Santarém, entre as ruas Vecislau, Vecislau Brás e Bartolomeu de Gusmão, bairro Operária Nova, indicação 425-2021, autora, vereadora Giovana Benedetti, Zanetti, pavimentação asfáltica da travessia José Vitor, bairro Comerciário, requerimento 289-2021, autora, vereadora Giovana Benedetti Zanetti, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de incluir para o ano de 2021 no uniforme escolar da rede municipal de ensino, jaquetas, agasalhos para os estudantes. O requerimento está em discussão, com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, e ao público que nos assiste. Na verdade, eu fiz esse requerimento pedindo que seja, de repente, para este ano, incluído no conjunto de uniformes, a jaqueta. A gente sabe que a jaqueta de uniforme, a parte do agasalho que é a mais quente, ela também é a mais cara. E, na verdade, hoje os nossos alunos estão recebendo o uniforme e a gente sabe da importância desse programa, que esse programa tem para a rede municipal de ensino, principalmente porque as nossas escolas são nos bairros e são onde as pessoas mais carecem. Inclusive, a fome está batendo na porta e também o frio. Então, a gente sabe da importância de vir uniformizados, da importância que é o uniforme para igualar, para deixar as crianças com aquele visual igual. E o uniforme, a parte de cima da jaqueta, ela faz toda a diferença porque eles vêm com roupas diferentes na parte de cima. E aí, descaracteriza todo o uniforme escolar, não tendo a jaqueta. Então, por isso, eu peço a aprovação de todos os colegas para esse requerimento. Obrigada. O requerimento continua a discussão. não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 426-2021, autor, vereador Nicola Martins, instalação de placa indicativa de pare no lado esquerdo da rua Doutor José de Pata, bairro centro, imediatamente antes do cruzamento com a rua Abílio Paulo. Indicação 427-2021, autor, vereador Juarez de Jesus dos Santos, recuperação da pavimentação asfáltica da rua Anair Naspolini, de Luca, bairro Mina do Mato. Indicação 428-2021, autor, vereador Juarez de Jesus dos Santos, substituição de lâmpada queimada do poste localizado na rua Pedro Leandro Vitorino, de fronte ao número 210, no bairro Mina do Mato. Indicação 429-2021, autor, vereador Juarez de Jesus, substituição do abrigo da parada de ônibus situada na rua Anair Naspolini de Luca, bairro Mina do Mato. Indicação 430-2021, autor, vereador Manuel Rosengue da Silva, reposição de tampa de boca de lobo na rua Luiz Eurico Teixeira, Lisboa, esquina com a João Batista Rita, sem número de fonte ao CAPES 2, AD, no bairro Santa Luzia. Indicação 431-2021, autor, vereador Miguel Pierini, que seja realizada a notificação do proprietário do terreno localizado na rua Manuel Serafim, Inácio, esquina com a rua Eugídio Scott, bem ao lado do clube recreativo Bortolândia, no distrito do Rio Maina. Indicação 432-2021, autor, vereador Miguel Pierini, instalação de placa de proibido estacionar no início da rua Manuel Serafim, Inácio, com a Avenida dos Imigrantes, no distrito do Rio Maina. Indicação 433-2021, autor, vereador Juarez de Jesus dos Santos, estruturação do parque infantil construído na Praça Lucas Oswaldo Cruz, bairro Próspera. Indicação 434-2021, autora, vereadora Giovanna Vito Mondardo, retomada na conclusão das obras nas imediações da rua Enlique Floriano, com a travessa Luiz Gonçalves Neto, na Vila São José. Indicação 435-2021, autor, vereadora Giovanna Vito Mondardo, asfaltamento na rua Diácono Sonego Neto, na altura do Centro de Eventos, no bairro Santa Bárbara. Indicação 436-2021, autora, vereadora Giovanna Mondardo, fiscalização sobre possível emissão de gás tóxicos, poluentes e odor forte em plantas industriais localizadas na Vila Francesa. Requerimento 290-2021, autora, vereadora Giovanna Vito Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando sobre se há cronograma de implementação da lei 7.876-2021, que dispõe sobre a publicação no portal de transparência do município de Criciúma, de informações referentes à vacinação contra a Covid-19, em havendo qual e não havendo qual motivo. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovanna Mondardo. Senhores vereadores, vereadoras, nobres colegas, na condição de ter aprovado essa lei, na qual foi assinada aqui nessa casa, inclusive através do período de silenciamento do prefeito, foi assinada então pela Câmara de Vereadores e ela foi aprovada no dia 22 de abril, foi publicada. Então, está em vigor desde lá. E tenho sido questionada, inclusive, sobre a aplicação e quando irá ocorrer. Dessa forma, solicito a aprovação dos demais vereadores para que a gente possa ter essa efetividade diante da escassez de vacina e de agora termos já incluídos ali as comorbidades, deficiências, enfim, isso requer ainda mais atenção. do mesmo modo, eu preciso salientar, senhor presidente, que a própria OAB, através do seu canal de denúncias, anunciou na última semana que só aqui da nossa região, ela teve 18 denúncias do Estado, parece pouco, mas acredito que a vacina que deixa de ir para alguém faz a diferença. Então, nessa condição, aqui da nossa região foram sete, a nossa região de Cricioma. Então, nesse sentido, a publicação no portal da transparência dessas informações que possam visar mais do que garantir a fiscalização pública, elas também coíbem essas práticas de tentativa de fura-filo. Obrigada. O requerimento continua a discussão. Não havendo, quem queira discutir está em votação. Sua vorável permanência como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O requerimento 291-2021, autor, vereador Miguel Pierini, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal com os seguintes questionamentos. Existe planejamento para a revitalização da Avenida Luiz Lazarim, trecho compreendido entre o cruzamento com a Rua Álvaro Catão, bairro Operar Nova, até o cruzamento com a Avenida dos Imigrantes no distrito do Rio Maina? Em caso de resposta positiva, é possível construir ciclovia ao lado, ao longo da via? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Miguel Pierini. Boa noite, presidente, boa noite, mesa, boa noite, vereadores e a todos que nos assistem. Senhor presidente, essa Avenida do Lazarim, ela tem aproximadamente cerca de 70 anos e hoje é uma avenida, ela já está saturada em péssimas condições. Isso a grande comunidade do distrito do Rio Maina e arredores, eles têm me cobrado muito essa revitalização. E também, a gente pede nesse requerimento, a ciclovia, talvez não dando para fazer uma ciclofaixa, não é, Juarez? Do que pedala, tem um filho meu também que pedala direto, aí ele toda a vida está me cobrando, o pai é vereador e o pai nunca fala em ciclovias, ciclofaixa. Então, a gente está fazendo esse requerimento, eu gostaria de contar com a colaboração dos nobres colegas. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanências como estão os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 292-2021, autor, vereador Salesio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de roçada e limpeza em um terreno público localizado na rua Vinícius de Moraes, esquina com a rua Frida Kahlo, bairro Progresso. Existindo a possibilidade, qual o prazo para o início dos trabalhos? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanências como estão os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Reparos na boca de lobo localizada na rua Nibeli Ujione, de fronte à casa número 400, perdão, indicação 437-2021, autor, vereador Salesio Lima, reparos na boca de lobo localizada na rua Nibeli Ujione, de fronte à casa 420, bairro Floresta 1. Indicação 438-2021, autor, vereador Salesio Lima, reparos na pavimentação com lajotas da rua Imigrante José Colombo, de fronte ao número 825, distrito de Vilmaina. Indicação 439-2021, autor, vereador Salesio Lima, corte de vegetação nas margens da rua Governador Celso Ramos, próximo à casa 96, no bairro Boa Vista. Requerimento 293-2021, autor, vereador Jefferson Monteiro, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando, primeiro, se existe algum projeto em andamento cujo objeto seja a drenagem pluvial da rua João Sequinel, no bairro Pio Correia. Caso positivo, seja fornecida a cópia do respectivo projeto. Dois, se existe algum plano específico de limpeza dos bueiros da via na época de chuvas de verão. Caso positivo, qual o plano e como funciona? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Jefferson Monteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento, ele é consubstanciado numa solicitação feita por moradores do residencial Monselice. É um pedido especial do síndico Pedro Paulo Bernardo e do Antônio Salfer, colega advogado, filho do ex-magistrado Rubens Salfer. Eu pediria para que o Henrique pudesse mostrar as imagens. Não se ignora aqui, e sem embargo, já das obras do canal auxiliar, mas esses moradores relatam, o pessoal da rua João Sequinel, um histórico bastante interessante de datas em que eles sofreram com esses alagamentos. Então, vejam só o histórico, 18 de fevereiro de 2009, 18 de janeiro de 2011, 17 de fevereiro de 2013, 15 de janeiro de 2019, 17 de janeiro de 2019, 24 de maio de 2019, 29 de setembro de 2019, 26 de novembro de 2020. Como disse, sem embargo, da excelente obra do canal auxiliar. Mas a preocupação é que desses moradores e de todos aqueles que têm comércio no local, nessa importante rua, é um tratamento especial preventivo já, desde já, através de projetos, através de limpezas, para que esse problema não seja vivenciado novamente. então essa é a preocupação. Eu até tentei conversar no município na semana passada, mas eu não consegui especificamente sobre o assunto ter esse retorno. Talvez alguns colegas tenham um melhor conhecimento para poder contribuir com o debate. Mas essa proposição feita pelos moradores, eu acho muito importante. Nós sabemos que as chuvas de verão são aquelas que realmente elas vêm e elas são avassaladoras, não se costuma ser no inverno, nas outras estações, porque elas chovem uma quantidade excessiva de milímetros por hora. Então, gente, senhores vereadores, é esse o requerimento, eu peço com a gentileza e aprovação de vossas excelências. O requerimento continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável permanência como estão os contrários que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem atendido ao vereador Jefferson Monteiro. Excelência. Pediria a casa a verificar a possibilidade de mandar as mensagens de condolências à família do colega Lino João Vieira Jr. Muito obrigado. Atendido de plano, silêncio. Indicação 440-2021, autora, vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo, revitalização da praça do bairro Mina Brasil. requerimento 294-2021, autor, vereador, pastor Jair Augusto Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Quando será pavimentada a rua Francisco Miliole, localizada no bairro Milanese, rua localizada em frente ao foro do município de Criciúma? Por quais motivos ainda não está na relação de ruas a serem pavimentadas? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 441-2021, autora, vereador, pastor Jair Augusto Alexandre, troca da tampa de boca de lobo da rua Raimundo Procópio Nunes, de fronte AC Criu Serralheria, no bairro Milanese. Indicação 442-2021, autora, vereador, pastor Jair Augusto Alexandre, reparos na pavimentação asfáltica da rua Raimundo Procópio Nunes, bairro Milanese. Indicação 443-2021, autora, vereador Zairo José Casagrande, cobertura asfáltica da rua João Miliole, bairro comerciário. Indicação 444-2021, autora, vereador Zairo José Casagrande, construção de uma lombada na Rua das Flores, próximo ao número 60, no bairro Minas do Toco. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do coro. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente, vereador Arleu. Presente, vereadora Giovana Zanetti. Presente, vereadora Giovana Mondardo. Presente, vereador Jair. Presente, vereador Paulo Caruso. Presente, vereador Juarez Jesus. Presente, vereador Jefferson Monteiro. Presente, vereador Júlio Kaminski. Presente, vereador Manoel Rousseg. Presente, vereador Márcio Darós. Presente, vereador Miguel Pierini. Presente, vereador Nicola. Presente, vereador Obadias. Presente, vereadora Roseli. Presente, vereador Celésio Lima. Presente, vereador Zéro Casagrande. Presente. Presente. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número P030-21, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera dispositivos da lei número 7.654, de 26 de dezembro de 2019 e da outras providências. A presente matéria trata da compatibilização da legislação municipal com os novos ditames da lei federal número 13.874, conhecido como lei da liberdade econômica, bem como também lei estadual 17.071, que dispõe sobre as regras para o enquadramento empresarial e a autodeclaração para fins de liberação dos alvarás de licença para funcionamento de estabelecimentos. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo com queira discutir, está em votação. Artigo 173, o presidente não vota. Vereador Antônio Manuel, como vota? Favorável. A favor, vereadora Giovanna Zanetti. A favor, vereadora Giovanna Mondardo. A favor, vereador Jair Alexandre. A favor, vereador Paulo. A favor, vereador Juarez Jesus. A favor, vereador Jefferson Monteiro. A favor, vereador Júlio Caminski. A favor, vereador Manuel Rousseck. A favor, vereador Márcio Danós. A favor, vereador Miguel Pierini. A favor, vereador Nicola. A favor, vereadora Badias. A favor, vereadora Roseli. A favor, vereador Celeste Lima. A favor, vereador Zéio Casagrande. A favor. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo nº PLCPE 01521, de autoria do prefeito municipal, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. Resolução nº 375-2000, aprovada pelo CDM. Referente à área localizada na rodovia SC443, bairro Linha Anta. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras de educação e fiscalização opinaram pela aprovação e caminhando a matéria para deliberar em plenário. Em discussão, o projeto? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Com votação, doutor Manuel. A favor, vereador Aleu. A favor, vereadora Giovanna Zanetti. A favor, vereadora Giovanna Mondardo. A favor, vereador Jair. A favor, vereador Paulo. A favor, vereador Joanes Jesus. A favor, vereador Jefferson Monteiro. A favor, vereador Júlio Kaminski. A favor, vereador Manuel Monsenki. A favor, vereador Márcio Darot. A favor, vereador Miguel Perini. A favor, vereador Nicola. A favor, vereador Badias. A favor, vereador Roseli. A favor, vereador Celeste Lima. A favor, vereador Zéio Casagrande. A favor. A favor. A favor, vereador. Terminado a ordem do dia 9. Questão de ordem do dia 9. A favor, vereador Badias. Projeto aprovado por unanimidade. Obrigado, Badias. Sr. Presidente, muito pesado, eu quero pedir que essa casa envie condolências à família de um grande amigo, fiquei até, recebi a notícia agora, fiquei até emocionado, chateado, muito triste, porque perdemos mais uma pessoa, mais uma amiga vítima do Covid-19, a minha querida amiga Kelly, que Deus o receba. Condolência para a família do meu amigo Júnior, que também está em estado grave no hospital. Será atendido de plano, para quem lembra, é a filha do Carioca, infelizmente. Terminado a ordem do dia 9, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 4 de maio, terça-feira, horário regimental. Uma boa noite, uma boa semana a todos.